Heloísa PRC e Leandro Azevedo, na pista do Domingão. Gostosa do estado do Pará, que faz toda a galera perirar. Suíno e gostoso, seu jeito chamou, chegou pra arrasar. A mais poderosa e a mais carinhosa é a loirinha do Pará. Suíno e gostoso, seu jeito chamou, chegou pra arrasar. A mais poderosa e a mais carinhosa é a loirinha do Pará. Oh, do meu Pará. Oh, pra você dançar. Oh, do meu Pará. Oh, vem dançar. Eu quero que você me tire agora pra dançar. E a banda da loirinha vai tocar. Meu Deus do céu, Heloísa, minha amiga. Ô, Lolo, você tá no nível, pra você ter ideia. O meu miro tava aqui abaixadinho, aqui, ó. Só no close, fechadão aqui, ó. Sim. Você rodou, rodopiou e terminou só no carão, assim, ó. Como se nada estivesse acontecendo. Nada. A dança dos famosos faz isso com a gente. Tô impressionado. Caminho por caminhos, nunca dantes navegados. E o melhor dança dos famosos é você estar no domingo à noite. Vê a Heloísa Perseida dançar brega. Junto com o Leandro, ele pergunta o que o Antônio Fagundes achou. Ela é completa, ela é completa, é linda, é charmosa, é inteligente, bem-humorada. E agora dança maravilhosamente. Essa aí. Obrigada. Papá, você dá a sua nota, mas não conta pra ninguém, combinado? Não conto, tá bom, segredo. E falando isso, a Heloísa Perseida, pra quem não assistiu a peça dela aí, iluminada, tá indo pra São Paulo agora. Tô estreando dia 2 de junho no Teatro Unimed. Vale a pena. De sexta a domingo. Quem quiser relaxar e dar risada, vai ver a Heloísa Perseida no Teatro. A Dona Déia tá rindo o quê, Dona Déia? Não, porque aqui tem ela e tem ele também na peça que também para pra pensar. O Teatro Presente. A gente vai pra casa assim, meu Deus, como é que é isso? Aí, eu dormi pensando. E rolou aquela doideira toda maravilhosa que você vai pra casa assim, como é que ela teve coragem? Andréa Sardinho, o que você achou da performance da Lulu e do Leandro? Eu tava pensando nisso que o Antônio falou, porque eu tô acostumada a ver a Heloísa fazer rir, né? Desde cócegas, que eu sou fã da Heloísa. Obrigada. E tô rindo até agora com a história que você contou lá, outro dia. A do Porchat, que é muito boa. É a melhor história assim. É muito boa. Eu vi em looping, eu vi em looping. Aí eu pensei, o que mais essa mulher pode fazer? Ela pode fazer isso. Que a gente viu aqui no palco agora. Maravilhosa. Dançou. Foi muito bem mesmo. Carlinhos, eu vou alternar de novo. O que você achou da performance, a parte técnica da performance do Brega dançado pelo Leandro e pela Lolo? Lolo, você tá com um excelente profissional do teu lado, né? Verdade. Todos, né? A gente vê a performance de cada um. E você consegue realmente ver você dançando Brega paraense. É uma glória. Obrigada. Uma belíssima apresentação. E tem mais uma coisa marcante também, que ela conseguiu fazer várias bate-cabelo, que foi muito legal. E os caqueados, né? Que enfeitaram bastante a dança de vocês. Parabéns. É o cabelo, essa batida de cabelo, o Tico e o Teco até agora não se encontraram mais, né? Não. Obrigado, Lolo. Obrigado, Leandro.